Seja bem-vindo ao nosso canal e estamos em ritmo de festa, gente! Olha o Nelson do Sansão, estamos em ritmo de festa! Não, gente, é carnaval! Olha, nós estamos já prontas para ir para o bloquinho, mas antes disso a gente deu um break para vir aqui te dar algumas ideias de ideias que você pode trazer para os seus pacientes nesses dias de folia. A primeira dica, a primeira ideia é se divertir, de qualquer jeito, né? Então, o mais feliz é aquele que mais se diverte, então precisa se divertir. Só que, para se divertir, gente, precisa comer! Não dá para só ir para festa, só festa que ela não precisa comer, se comer bem, se comer alguma coisa interessante, alguma coisa saudável para dar bastante pique, para dar bastante energia, para curtir esse carnaval da melhor forma possível. Justamente! E aí, você como nutricionista, tem várias estratégias aí para ajudar o seu paciente, gente, até para amenizar aqueles danos hepáticos de tanto álcool nesses dias. Tem um vídeo nosso, inclusive, falando sobre isso, que é o vídeo do Natal. Ele está aparecendo aqui em algum lugar, você clica e assiste ele depois para você aprender quais são essas estratégias, caso você não tenha isso. Não podem perder, gente! Faz muita diferença! A diferença entre você morrer, se redireçar e você poder curtir a festa o dia inteiro. É verdade, gente, porque tem isso, carnaval aí, tem gente que fica seis dias direto, cinco dias, quatro dias direto. E no outro dia, a pessoa tem que estar lá, linda e mora de novo, né? Ou linda e morena, ou linda e oiva, ou qualquer cor, né? Ainda como você é, de verdade! Isso aí! Você tem que estar lá, pronta para mais um dia de guerra, de folia. Então, como que você pode trazer algumas estratégias aí fáceis e aplicáveis para o seu cliente? Primeiro, você vai lá ver esse vídeo, para ele não morrer de ressaca. E segundo, ajudá-lo para que ele tenha um aporte energético, para que ele consiga ter energia para tudo isso. Então, alguns alimentos que são fáceis para a pessoa carregar na bolsa, como, por exemplo, o uva passa, um trem mais simples, bota num potinho ali e ela vai ter ali um carboidrato interessante e antioxidante para poder comer durante a festa. Às vezes, alguma barrinha que o seu cliente mesmo pode fazer em casa, que é só misturar o melado, de cana mesmo, com as castanhas e aí coloca ali num papel manteiga, bota para gelar e depois corta ali os quadradinhos para a pessoa comer. Isso aí dá para fazer com chocolate também, chocolate sensacional, que é uma delícia! Só derreter, misturar as castanhas, fruta seca e aí picar com um potinho para carregar na mochila para levar junto para a festa. Então, pensar nessas estratégias. E caso a pessoa não goste de coisa doce, dá para usar a mesma coisa, a uva passa, por exemplo, com as castanhas um pouquinho salgadas, aí dá para comprar um tipo salgado, tipo sem sal e ter a misturinha ali para na hora da bagunça ter o que comer também. Sim, porque o que acontece às vezes? Na rua, na festa e vai comer, às vezes esquece ou quando vai comer, às vezes é algo que não é nada saudável. Então, a pessoa já está ingerindo álcool há muitos dias, que não é tão interessante para o organismo, às vezes já não se alimentou direito, porque às vezes está com o estômago meio virado e aí começa a beber de novo e não come nada de saudável. Então, banana passa, que vem das bananinhas, passa também, é uma ótima estratégia. Não precisa ser só a uva, passa. Tem também o metilo desidratado, que também é uma delícia. Também tem bastante antioxidante. Tama, aradamasco, todas as frutas secas são ótimas. E tem muito químicos antioxidantes, como a Tami disse, que ajudam em todo o metabolismo empático também. E a gente precisa, né gente, nesses dias. Então, preocupar com isso. E a outra coisa que é muito importante, que muita gente esquece, gente, é a hidratação. Em muitos lugares, muito calor. Durante os dias de carnaval, as pessoas só se hidratam com o líquido que tem o álcool dentro, né? E esquece do líquido sem o álcool. Então, água de coco. Tem um suco que fica uma delícia, que é gengibre, água de coco e abacaxi. O gengibre pode ser em pó, que às vezes é mais fácil para a pessoa levar para viajar e tal. Gente, fica sensacional. Uma delícia. Sem contar que ele vai ter um pouco de fibra junto, vai ter o carboidrato, vai ter aquela reposição ali de sais minerais da água de coco. Uma outra dica, se ficar bom, é colocar um pouquinho de alecrim para melhorar o metabolismo do fígado. Melhorar toda essa questão do álcool. Alecrim é ótimo no fígado e é bom no estômago também. Sim, o hortelã também. Fica assim. Ai, o hortelã. O hortelã super combina, né? Com o abacaxi. Pode ser o limão, você pode pôr as raspinhas da casca do limão, que é a raspa da casca do limão. O orgânico, né gente? Vamos raspar lá o agrotóxico. Se tiver a raspinha lá da casca do limão, ajuda bastante também nessa destoxicação aí para dar uma amenizada no figão. Então, tem várias dicas que você pode pensar de coisas práticas e fáceis para você produzir conteúdo nesses dias para os seus pacientes e para você ajudar os pacientes que vieram até seu consultório. Sim, lembrem que tem que ter brásicas todos os dias. Pelo menos no almoço, no jantar, em algum horário, que for comer em algum lugar. Come lá uma colhe, uma couve, um brócolis, uma couve-flor, alguma coisa importante, ter rúcula também. Sim, de preferência cru, né gente? As brásicas. Então, aí você pode aproveitar, às vezes, nesse suco que eu dei, né? Botar a brásica junto, né? Se a pessoa gostar, se a pessoa quiser fazer isso, que aí já vai tudo junto, né? Já vai água de coco, abacaxi, gengibre, alecrim ou telã e um pedaço de brócolis, entendeu? Bate tudo livre, aquele sucão que vai ser quase um almoço para você curtir os seus dias de folia. Comenta aqui qual é a sua estratégia, se você tem uma receita mágica para curar ressaca ou para aguentar esses dias de folia. Algo que a gente não disse aqui, que você já colocou em prática ou conhece a grande fase que funciona. Conta para a gente. Aproveite seu carnaval. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau. Não caiu tudo na hora.